Agora eu peço que você preste atenção nessa reportagem, principalmente se você tem uma família ou conhece alguém que tenha problema de surdez. Veja melhor nesse vídeo. Não, o seu televisor não está com problema de áudio. Você já imaginou o mundo sem som? Em primeiro lugar, seria impossível a comunicação oral. Quem não ouve, não fala. O silêncio faz parte da vida de milhares de pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 10% da população mundial tem algum déficit auditivo. No Brasil, calcula-se que 15 milhões de homens e mulheres têm algum problema de audição e que 350 mil nada ouçam. São números significativos. Os números estatísticos da ONS seriam menores se as maternidades da rede pública e privada fizessem o teste da orelhinha em bebês recém-nascidos. O exame é realizado por fonoaudiólogos durante o sono natural do bebê, sem incomodá-lo. Se ele apresentar problema de audição, será detectado. Foi assim que o casal Luiz e Tatiana e Braga descobriu que o pequeno José Luiz nasceu com problema auditivo. Bom, quando o nosso filho nasceu, por sorte, foi solicitado que ele fizesse um exame chamado teste da orelhinha. É um exame que não é padrão em todas as maternidades, infelizmente não é padrão. Mas a gente teve a sorte de ter sido solicitado. E com 17 dias de vida, o nosso filho fez o exame e já foi detectado alguma anomalia na audição dele. Noites indormidas, preocupações, o casal precisava encontrar a solução. Depois de muitas conversas com especialistas e pesquisas na internet, Tatiana encontrou algo sobre o implante coclear. Através de contatos com outras pessoas que são pais de deficientes aditivos, uma tia, inclusive, da minha esposa, falou que existia o implante coclear hoje, mas só soltou a frase. E a partir daí, ela teve a iniciativa de fazer pesquisa na internet. Ela me mostrou a primeira vez que ela achou sobre o implante coclear. A partir daí, eu me juntei a ela para fazer essas pesquisas e buscar aprender mais sobre o que era o implante coclear. E, enquanto isso, a gente levava a vida, digamos que, normal. Ao mesmo tempo que surgiu a luz do Filho Túlio, apareceu também um outro empecilho. Quando nós começamos a pesquisar questões de custos, preços, a gente se assustou um pouco. Porque o implante com o tratamento gira em torno de 100 mil reais. Sem contar que, a partir do momento que você faz um implante, tem que ficar fazendo o que se chama de mapeamento. Ela tem que ficar fazendo mapeamento conforme o tempo vai passando. De primeiro de mês em mês, depois de seis em seis meses. Enfim, tem uma periodicidade que você tem que estar mantendo. Como não tem aqui no estado, tem que ser feito fora, existe toda a questão do custo de você estar se deslocando com outro estado para estar fazendo isso. Então, 100 mil reais seria fazer uma cirurgia no primeiro momento. E, a partir daí, esses outros custos vão ficar fazendo o mapeamento. Nós conseguimos informações que o SUS patrocina esse tipo de procedimento médico fora do estado. O tratamento que usa, tratamento fora do domicílio. Como que as pessoas conseguem ter acesso a isso? Como chegar até isso? Em primeiro lugar, tem que ser diagnosticado por especialistas da área que não existe esse tratamento aqui no estado. Então, para isso, as pessoas têm que se dirigir a médicos que estão assistindo pelo SUS e pegar esse diagnóstico que dê esse custo, comprovando que esse tratamento existe fora do estado. Ou seja, é possível fazer todo o procedimento fora do estado sem que você tenha despesa. Basta procurar nos lugares corretos que existem os recursos. Com a situação praticamente resolvida, após várias viagens a São Paulo para exames, com equipes multiprofissionais, só restava fazer a cirurgia. Mas o que é implante buclear? O aparelho de implante buclear é composto por dois componentes, um interno e outro externo. A implantação é feita por processos cirúrgicos. A técnica mais utilizada é a mastoidectomia, com uma timpanotomia. Nela, o eletrodo, ou grupo de eletrodos, é introduzido na cocleia, restabelecendo as funções mais críticas de nossa capacidade de ouvir. De quatro a seis semanas, o paciente retorna para a colocação do componente externo e a ativação do implante. O garoto José Luiz está nessa fase. Ele foi a São Paulo fazer a ativação do seu aparelho. A experiência vivida pelo casal Tatiana e Luiz, serviu de estímulo para socializar as soluções encontradas para o pequeno José Luiz, com milhares de pessoas portadoras de problemas auditivos, no primeiro Fórum Amazonense de Surdeis e Implante Boclear. Eu considero, assim, que, por primeira forma, com todas as dificuldades que a gente teve, eu considero que a gente conseguiu atender o objetivo principal, que é informar as pessoas sobre implantes buclear, né? E a gente teve a presença de muitos pais, muitos audiólogos. Então, eu acredito que daqui para frente, a gente vai, acho que na hora que a gente precisa trabalhar mais, mas o principal que era informar, a gente conseguiu. Bem, meus amigos, eu gostaria aqui de parabenizar a Tatiana e a Aldrada, os pais do José Luiz, porque, realmente, eles foram fundamentais nesse processo. Sem a perseverança, a atitude, o que muda o mundo, o que muda o conceito que a gente vive para melhor, a pior é a atitude. E, realmente, eles melhoraram e muito a qualidade de vida do filho. Então, parabéns ao casal Draga e a Tatiana, ok?